Salve rapaziada, eu sou o Sovika da Taverna, eu sou o Sovika, machadado no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe os vídeos, você fazendo de tudo isso você ajuda no crescimento do canal, beleza? Dá essa força para nós aí, compartilha lá com o povo, e também você ajuda o canal pelo l.menezes8.gmail.com, vai acontecer a terceira edição presencial também do Super Etium Togo BR, dia 26 de janeiro no Sacananeuacai, na Vila Mariana, saída do Domingos de Moraes, virou à esquerda, você já está de frente de lado, vamos colocar assim, para o Sacananeuacai, onde vai rolar o Super Etium, está com muitas atrações, muitas coisas legais, comida, bebida, festança no palco, né, e a gente fazendo aquela loucura que a gente tanto gosta pelo Tokusatsu, né, e os cajus invadiram São Paulo, né, vocês estão vendo aí, mano, olha que o bicho está pegando, rapaziada, depois da vinheta, vamos falar sobre coisas malucas de bar, mano, mas bar no Japão, o povo bebe e fica falando bobagem, mas enfim, solta a vinheta. E o Tocu, o Tocu, o Tocu e o Tocu e a Fênix, guida, nos conduzem. No sábado de madeira, a luz de tochas abrirá, onde o posta abriu o presente, se encontram a dançar. Fiquem, seguem seus brindes, Senhor, ao Grande Rei, enquanto o Sol fica o Mestre, nos convida a sonhar. Fênix é frana da verna do Sol fica o que a loucura se faz em música e poesia, onde os fiquinhos e guerreiros se reúnem. E o Corpo Corfica e a Fênix, guida, nos conduzem. Sobre o olhar sábio do Corpo Corfica. Voltamos aqui, rapaziada, e vamos lá, mano. Olha que coisa maluca. Lá do Japão, tá? E a matéria tá vindo aqui do The Fit Zone, certo? Dragon Ball, o Kami Hami Ha está sendo acusado de ser machista. Literalmente isso. Recentemente, uma discussão em um bar entre um fã de Dragon Ball e uma mulher com fortes opiniões sobre o Kami Hami Ha. Ser uma técnica machista. Realizou, viralizou nas redes sociais, né? Aí tá aqui uma foto do Goku bonito aqui dando o Kami Hami Ha. Nas últimas semanas, uma discussão, tá? Inesperada, tomou conta das redes sociais japonesas. Japonesas, acabou ganhando a repercussão internacional. O relato de um curioso, um relato curioso, trouxe à tona a conversa entre um fã de Dragon Ball e uma mulher, tá? Num bar lá, o povo bebê. A publicação sobre a discussão, tá? Demorou, demorou a viralizar. Dividiu usuários em alguns e apoiaram as observações da mulher. Acreditando que o universo dos animes precisa ter mais representação técnicas e icônicas de personagens femininas, tá? E aí, gente? De forma resumida, o que vocês acham aí dessa história, mano? Vocês acham que a mulher tá certa, mano? Você acha que é uma técnica machista? Você acha que essa bagaça é assim? Ai, meu Deus do céu, como o povo gosta de colocar essas paradas. E a gente já sabe que tem muito anime, que tem muita mina aí, que é protagonista, né? A gente pode pegar Freem, por exemplo, que a gente teve aí a tranquilidade de fazer um tavernime especial, tal. E falando de Freem, tivemos os dubladores do anime. Gui Marques, que é o diretor também. Um monte de gente aí, tá? Isso eu só tô citando um pra vocês saberem que tem vários animes aí que tem representação feminina, tá? Mas eu achei que tá muito jogado. O povo tá querendo com essa questão de lacração demais, enfim. E acaba falando esse tipo de coisa. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porque a técnica foi criada pelo mestre Kami e depois levada para os seus discípulos como Goku e Kuririn. Certo? E aí o restante foi aprendendo com o Goku também. A técnica do Kami e Rami e Rai não tem nada a ver, velho. Eu acho que tem uma palhaçada bem doida em cima disso aí. Mas, enfim. Opinião, cada um tem a sua, né? E você? Qual sua opinião referente a isso? Você acha que o Kami e Rami é machista? Bota aí nos comentários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Acompanhe nossas redes sociais. Veja tudo o que a gente faz, tá? Dá essa força pra gente. E é por isso que eu digo. Ser o Laika Pro, venha beber na taverna de tio Sovica. Porque aqui o Kami e Rami e Rai acontece. E aí o Kami e Rami e Rami e Rami e Rami e Rami e Rami. E aí o Kami e Rami e Rami.